A próxima é a Scalebound, claro. Scalebound! Scalebound! Eu achei que todos os jogos apresentados, não digo que é ao menos interessante, porque eu achei interessante, mas acho que é, número 1, o mais feio. Número 2, com menos fidelidade gráfica. E número 2, do que eu vi da jogabilidade, não pareceu ser tão fixe, tão elaborado como eu estou habituado a que os jogos da Platinum. Mas vá, diz-me porque é que eu estou errado. Ah, pois estás. Primeiro estás errado porque és o membro da Masterclass e a primeira coisa para vocês olham é, portanto, se há algum jaggy por volta das texturas do cabelo da personagem. Deixem o jogo em paz, deixem a pessoa outra pegar. Frame rate péssima ainda, é verdade. Ou pelo menos não tão boa como eu gostaria, mas já esteve pior. Sim, está acima dos 30, sejamos francos. O jogo ainda tem, não diria um ano, mas bastantes meses no forno. Vamos ver como isto corre. Eu disse isto nas previsões. Ainda têm muito trabalho pela frente, sem dúvida, mas... Mas, Luís, este é um jogo do Caminha. Atenção. É um jogo do Caminha, te notas isso. Para já? Ele disse e tem razão. Não é apenas para... Eu penso que a aparição do Caminha em palco e o que ele disse, sobretudo, é um bocadinho para reafirmar a pujança criativa e o potencial, mais do que vimos no palco, o potencial da Platinum, que concordarás, existe. Sim, sim, sem dúvida. Porque, de facto, ele foi apresentar o boss fight em maior escala da história da Platinum, palavras dele, e de facto, embora a fidelidade gráfica não seja ainda ótima e não seja aceitável para uma pessoa da Master Race como tu, para alguém da Peasant Class como eu, eu vejo as coisas pelo lado positivo aqui. Vi um jogo co-op potencialmente divertidíssimo, vi aquela spank, aquela aura quase do típico miúdo ocidental badass protagonista que muitos jogos japoneses têm e que eu admito, me coça aqui um bocadinho a curiosidade e que gosto, em certa medida, trocando isto por miúdos. Eu gosto do Dante original de 2001, não do Dante do DMC, porque isso é uma caricatura, é uma caricatura. Eu gosto das caricaturas originais. Portanto, gosto desta personagem, gosto do facto de ele pôr o set de fones quando quer lutar a sério. São estas pequenas coisas que a Peasant Class, como eu, que gosta de japoneses... E, curiosamente, também tem o modo Demon, ou seja... Tem o modo Demon, gosto do modo Onimusha, gosto bastante. Gosto daquela barra de stamina ou de energia, digamos assim, que ele tem quando está nesse modo. O meu problema, Daniel, não é tão... Estilisticamente, artisticamente, gosto do jogo. Já falámos muito e acho que vamos ficar ainda mais vezes nesta questão de artisticamente. Artisticamente, gosto muito. É conseguido, sim. E, ok, eu comecei com os gráficos assim para ser um bocadinho ambirrante, mas não me vejo a não gostar deste jogo por causa dos gráficos. Não dá! Realmente, o que eu vejo é... Eu estou habituado a que os jogos da Platinum sejam quase tão baléticos e aqui o que eu vejo são quatro gajos a meter-se à volta de um ponto fraco e a começar a fazer spam do botão de ataque. Não vejo aqui aquela perícia e aquele balé marcial que eu associo aos jogos da ação da Platinum. Ainda, Luís, eu acredito no potencial disto, sinceramente. Porque, ainda que tu tenhas que ou possas remover alguma competência estilística, se quiseres, no que diz respeito ao combate, simplificar um bocadinho mais a abordagem do combate para depois teres também mais três pessoas a lutar contra o mesmo boss neste caso. Portanto, como deves reparar, nem tudo pode ser um Ninja Gaiden desta vida, nem um Vanquish. Eles não podem fazer o que fizeram no Vanquish com mais três pessoas reais a lutar. Acho que concordarás com isso. Eu concordo, só acho que para fazer uma coisa que não seja isso, eu tenho muitos estúdios. Para fazer isso só tenho a Platinum, percebes? Percebo totalmente, mas eu não vi... E pondo as coisas, tentando pôr as coisas, Luís, o que estás a dizer, noutro prisma. Eu também não vi o suficiente para afirmar já que um motor de combate mais refinado não estará no produto final. Percebes? Eu não quero comprometer com a minha resposta porque eu também não sei muito ainda. Acredito que seja, de facto, que tenhas razão, que seja um bocadinho mais simplificada relativamente a jogos, até como Bayonetta e Vanquish, sem dúvida nenhuma, mas acredito também na competência da Platinum para criar aquilo que não conseguiu fazer com jogos como os Ninja Turtles, que irão agora há pouco tempo, que é criar um jogo de ação co-op consistente, focado e em que a mecânica seja equilibrada entre os quatro participantes. Percebes? Sim, sim, sim. Portanto, isso é ultra, ultra, ultra difícil de fazer. Falámos há pouco que o Steampunk é, de facto, a estética mais difícil de emular num jogo, e isto que eu acabei de dizer mecanicamente é um desafio para a indústria. E, sinceramente, tu achas que co-op acrescenta alguma coisa a este jogo? Que o co-op... Houve, sim, por duas razões. Primeiro porque a Platinum nunca fez um bom jogo co-op, um jogo em que a experiência co-op fosse boa. Na minha opinião, nunca fez. Nunca fez, quer dizer, nunca me convenceu. E depois, porque, Luís, e pegando nas tuas palavras, e se calhar também dizendo isto um bocadinho, bem-me errar um bocadinho contigo, é que a Platinum está a tentar. Está a tentar. Mas eu até... Portanto, se está a tentar fazer isto. Eu até acreditava que tu concordaste comigo neste ponto, porque houve, eu sou o gajo que gosta de jogar Dark Souls em multiplayer. Tu és o gajo que gosta de jogar Dark Souls sozinho. Eu sei. Mas, Luís, eu pego nas tuas palavras. Para isso, tenho a From Software. Ok. A Platinum é que experimente isto. Percebes? A Platinum é que experimente. Portanto, a força do Camilla, o que ele conseguiu fazer há muitos anos com o Virful Joe, depois com o Okami, depois passado já para a Platinum também, o que ele conseguiu fazer, e a estrela do Camilla, é inovar. Inovar. E eu espero que ele aprenda também um bocadinho, e os meus comentários são baseados nisto também, com a experiência do Wonderful 101, Luís, que eu já referi, que é... Perdão. Não. O Wonderful 101 foi o quê? Foi uma amálgama horrorosa, na minha opinião, de tantos sistemas de batalha e tanto fan service ao que é o gamepad da Wii U, que depois perdeu-se um grande jogo de ação nesta confusão mecânica. Eu fui muito mais generoso do que tu em relação a isso e mesmo assim fui bloqueado no Twitter. Ah, sério? Sério. Ok. Ok. Tenho pena. O que eu não quero... Essa foi uma excelente nota. O que eu não quero é que Scalebound comete os mesmos erros, que é entrar com tudo no assador ultra complicado, eu não disse complexo, disse complicado, sem ter aquele retorno de diversão e de interação com as outras pessoas e um bom jogo coa. Portanto, estou otimista, estou a apostar também naquilo que não vi, sei que isto é um bocadinho naívo, vamos ver o que acontece. Estou otimista, acho que a Platinum, não só com este jogo, mas com outra estrela da E3 que não apareceu nas conferências, que é o Nier Automata, conseguirá ter aqui um catálogo FUT. Apareceu sim. Nas conferências apareceu? Tenho a impressão que apareceu na da plateia. Não me lembro. Peço desculpa, eu não me lembro. Se sim, não tinha ideia que não, mas eu já vi o trailer. Eu tenho aqui o vídeo dele e tirei-o do canal 3 de Sony. É o meu... Não, não, houve um trailer, eu não me lembro se apareceu na conferência. Se apareceu ótimo. Mas está, sim, para falarmos dele. Portanto, um grande jogo também e a Platinum certamente que em 2017 vai voltar à carga. E estou muito otimista para Scalebound. Desculpa ser um pouco vago, estou a sê-lo de propósito. Tudo bem, tudo bem. Estou a apostar naquilo que não vi também e falaram um bocadinho naquilo que vi. Portanto, Scalebound é uma arma forte. Sim, senhor. É...